Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Pan vai lançar agora o seu mais novo cartão de crédito EloFan, exatamente assim, o Banco Pan decidiu lançar a sua terceira bandeira Visa, Master e agora Elo, aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Kenio Bordo, eu falo de Minas Gerais e eu venho aqui mais uma vez dizer para vocês que eu acompanho esse canal Cartão de Crédito Alta Renda com o nosso querido amigo Leandro Vieira eu assisto as lives todos os dias e tenho aprendido muito, melhorado muito a minha educação financeira desde quando eu entrei como membro deste canal há cerca de dois anos e hoje eu venho apresentar para vocês que seguindo as dicas do nosso querido Leandro eu recebi o cartão Dux do BRB, do Banco de Brasília o cartão Dux está entre os 10 melhores cartões do mundo é isso aí pessoal, acompanhe o canal, siga as dicas do mestre que vocês só tem a ganhar um grande abraço, fiquem com Deus gente, o Banco Pan deu uma nota, vamos a ela então o Banco Pan e a Elo anunciaram uma parceria para a emissão de cartões com o negócio, a partir do próximo ano, começam a ser emitidos cartões múltiplos Pan com a bandeira Elo, com a possibilidade de pagamento tanto no crédito quanto no débito além disso, os clientes conseguirão consultar a fatura do cartão no aplicativo do banco para controle total da conta digital a parceria vai além de levar os benefícios exclusivos e personalizáveis para clientes do Banco Pan ela dará aos clientes acesso a vantagens exclusivas da Elo com promoções que valem prêmios, muitas ofertas em ampla rede de parceiros o aplicativo do Banco Pan é um dos preferidos dos brasileiros no mês de julho, ele ficou entre os mais baixados em todo o país segundo o levantamento do Bank of America que reúne dados das lojas de aplicativos da App Store e Google Play Store os cartões serão aceitos em todo o Brasil e em mais de 200 países além disso, os clientes poderão pagar via QR Code em mais de 8 milhões de estabelecimentos credenciados pela Elo no país consumidores com cartão Pan Elo terão acesso à plataforma Elo Flex que oferece mais de 30 benefícios gratuitos à escolha do cliente para Pedro Poli Romero, superintendente do Banco Digital do Pan essa é uma oportunidade de oferecer benefícios cada vez mais direcionados e acessíveis à população a Elo, uma empresa com vasta experiência nesse mercado e unir forças para desenvolver produtos que atendam o público do Pan com vantagens exclusivas para as duas empresas é uma forma de democratizar o acesso a serviços de qualidade além disso, teremos um ganho relevante de eficiência a longo prazo comenta Romero a parceria reforça o portfólio de emissores ao incluir um dos maiores bancos digitais do país e está alinhada a um dos nossos pilares de marca que busca democratizar os pagamentos digitais para os brasileiros analisa Jean-Carlo Greco, CEO da Elo com isso podemos dizer assim que o Banco Pan hoje trabalha com os cartões da Visa Classic Internacional, o Gold e o Platinum Visa Mastercard Standard Internacional, o Gold Mastercard e o Platinum Mastercard na Elo vocês sabem que nós temos aí o Elo Nacional, o Elo Internacional no caso do Pan foi anunciado Internacional, Discover Diners ou seja, o cartão será Internacional teremos a opção de ter o cartão mais, que é o cartão Elo mais Internacional e o cartão Elo Grafite, que também é um cartão Internacional então, se o Banco Pan carregar as mesmas modalidades que hoje ele trabalha com os cartões Internacional, Gold e Platinum, Visa e Master e ele trazer a mesma essência para a Elo, ele teria então a possibilidade de trabalhar com os cartões Internacional mais e Grafite que teoricamente seriam as mesmas versões que ocorrem com Master e Visa vocês sabem muito bem que dentro do aplicativo do Banco Pan você tem a possibilidade de ter os cartões que você tem lá ativos junto à conta digital e hoje o Banco Pan trabalha com o cartão, no caso, débito e crédito crédito puro e débito puro então, se você for aprovado na conta digital com cartão de crédito então, você teria um cartão de crédito e um cartão de débito, tá certo? ou somente débito, caso não seja aprovado junto ao crédito junto à bandeira Elo, você teria um cartão múltiplo, né? débito e crédito em um único cartão como ocorre em outros bancos digitais e em outras instituições financeiras, tá certo? bem, o Banco Pan, ele tem aí os seus cartões que pontuam também nós temos no Banco Pan cartões que não cobram unidade alguma que é os cartões da versão internacional temos os cartões Gold e Platinum que também pontua junto ao programa Pan Mais e os cartões Elo que devem chegar aí terão os benefícios do Elo Flex que pra mim é um dos melhores benefícios junto ao cartão de crédito que permite você escolher aquele que se encaixa, né? podemos dizer assim, ao perfil do cliente então, se você quer mudar os benefícios, você pode trocar junto ao Elo Flex agora, dá uma olhadinha pra que vocês conheçam um pouquinho mais sobre a pontuação do cartão do Banco Pan e como ficar livre da anuidade desses cartões veja eles têm o cartão zero anuidade, que é o cartão internacional tá certo? e você não paga tarifa alguma esse cartão internacional também, eles têm uma outra possibilidade de um cartão internacional que cobra anuidade 12 parcelas de 20 reais mas você pode ter até 100% de desconto utilizando o cartão, tá certo? a cada 1 dólar gasto equivale a 1 ponto junto ao Pan Mais o Gold, a anuidade é 12 parcelas de 29,16 e você também pode ter até 100% de desconto utilizando o cartão a renda mínima para o Gold é a partir de 2.500 reais a pontuação é 1 dólar igual a 1.2 pontos, tá certo? o cartão Plat do Banco Pan é 12 parcelas de 41,66 e você pode ficar 100% com desconto na anuidade renda mínima 5 mil reais e a cada 1 dólar gasto equivale a 1.5, tá certo? e o cartão básico que também eles não cobram a anuidade vamos verificar então agora os benefícios de isenção da anuidade do Banco Pan lembrando que você pode ter 25%, 50%, 75% ou 100% da anuidade o internacional gastando 450 a 899 você teria aí a faixa de desconto de 25% na anuidade já o Gold 750 a 1.499 você teria 25% de desconto na anuidade e já o cartão Plat gastando 1.250 a 2.499 você teria 25% de desconto na anuidade já o cartão internacional gastando 900 a 1.349 e o Gold 1.500 a 2.249 e o Platão 2.500 a 3.749 você teria 50% de desconto nas três versões dos cartões conforme eu disse conforme eu mencionei aqui os valores de gasto, tá certo? já o cartão internacional 1.350 a 1.799 o Gold 2.250 a 2.999 já o Platão 3.750 a 4.999 você teria 75% de desconto na anuidade e para o internacional acima de 1.800 o Gold acima de 3.000 e o Platão acima de 5.000 você teria 100% de desconto na anuidade portanto tá aí pra vocês a novidade do Banco Pan lançando o seu cartão Elo aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda caso vocês queiram solicitar o cartão do Banco Pan Internacional Gold e Platão aqui embaixo vai ficar o link pra vocês embaixo do nosso vídeo pra você solicitar os cartões do Banco Pan aqui no nosso canal pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo vamos para o nosso abraço então Luiz Furtado, um grande abraço Marcelo Braga, um grande abraço Danilo Barbosa, um grande abraço Nay Oliver, um grande abraço Jefferson Roberto, um grande abraço Richard Paiva, um grande abraço pra você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau 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 Tchau